Bem pessoal, vamos explicar aqui de onde vem aquela secreção que vem na garganta. Você pode estar resfriado, não estar resfriado, você pode ter rinite alérgica, você pode ter refluxo, né? E muitas vezes as pessoas reclamam justamente disso, assim, ah, é impossível eu deitar que começa a ver uma tosse, um incômodo, né? Tanto no contexto de você estar resfriado, que aumenta a quantidade de secreção, como no contexto de você estar gripado, a gripe também acontece isso, né? Como também de rinite alérgica, você vai entender o porquê o anatomia e você vai entender a lógica disso, né? Então tem aqui o nosso corpo, né? Esse modelo da gente aqui anatômico e a gente vai dar um foco justamente nessa região daqui, que a gente tem um rosto, então aqui atrás o que vocês estão vendo, essas cavidades que são bem relevantes. Eu tenho um outro modelo só pra explicar isso pra vocês, você vai entender, né? E, ah, Júlio, isso é tão relevante, vocês veem com muita frequência, é muito comum essas queixas, né? A gente que é neurocirurgião acaba atuando muito conjuntamente com a otorrino, porque muitas cirurgias, né, eles ajudam a gente, por exemplo, nos tumores de hipófise, né? E eles fazem esses acessos aqui, então é muito comum a gente ter paciente com algumas queixas que fizeram abordagem cirúrgica, né? Ou, muitas vezes, pacientes que tem ronco, tem algumas queixas neurológicas e a causa é a otorrinolaringológica, a gente manda pra eles, né? Então eu vou explicar aqui pra vocês, mais ou menos, por que isso acontece, qual a lógica desse catarro, dessa secreção que todo mundo tem, né? Uma vez na vida, me se incomoda mesmo, né? Vamos lá explicar, uma vez na vida não, na verdade, se a gente tem quadro de resfriados até uns 4, 5 vezes por ano, né? Então são várias vezes na vida, várias vezes no ano. Mas só pra você entender a lógica, né? A gente tem essa região aqui, essa região do nariz, o ar entra por aqui e essa região, ela tem um papel muito importante, porque toda vez que seu corpo tá tendo contato com o meio externo, seu corpo desenvolve e tem uma série de proteções para evitar que o que tá vindo de fora prejudique. E aqui essa região é muito relevante, o tempo todo a gente tá respirando, sem nem pensar o tempo inteiro e podem vir agentes danosos pra gente. Então nosso corpo, ele tem essa região aqui, muco, naturalmente, né? Mais de 500ml por dia a gente produz esse muco, sem você tá resfriado, sem você tá com nada, né? O objetivo desse muco é proteger de qualquer substância que entre. Naturalmente, você respira, pode ter um pouquinho de poeira, tudo isso, né? Segunda coisa, tem os cílios, que também é uma parte responsável por essa proteção, né? Por isso que a gente tem esses pelinhos do nariz, tudo isso, ela cumpre também esse papel. Além disso, esse muco, ele serve também pra aquecer o ar que você tá respirando, né? Além disso, ele serve pra umidificar. Então é muito importante desse ar, ele passar por todo esse processo. E naturalmente, isso acontece no nosso dia a dia, a gente não percebe. Quando você tem um agente que entra por aqui, infecta, no Covid a gente fala muito sobre isso, né? Aumenta a quantidade desse muco, dessa secreção que tá sendo produzida. E aí você não dá conta de liberar sem incomodar. Em especial, quando você faz a posição deitada. Quando você deita, você consegue ver. Quando você tá aqui, você tá resfriado, tá com coriza, tá com rinite, você sai pelo nariz, sai a secreção e tal. E às vezes você nem nota, né? Às vezes até você deglute sem perceber direito. Agora, quando você deita aqui, isso acaba se acumulando aqui. E acontece o quê? Justamente no local muito excessivo da gente, né? E dá essa sensação de tosse, esse incômodo. Você fica o tempo todo tossindo, fica o tempo todo incomodando. É justamente esse muco. Esse muco que tá um pouquinho mais de 500ml produzindo todo dia, vai pra 1.500, muito mais. E aquilo você não consegue expelir, não consegue sair pelo nariz, catar e aquilo fica lá. Às vezes o muco fica espesso, né? Isso pode acontecer na rinite alérgica. Então você tem uma rinite, então você tem um excesso de produção disso. Seu corpo reage muito mais a uma poeira, né? Uma pessoa que não tem rinite, tem uma poeira, ele sente aquele incômodo, lava o nariz, bota, sopra, rápido e ponto, passou. Quem tem uma rinite alérgica, se esse agente chega aqui e inflama, o corpo entende como se você estivesse doente. Então parece muito com resfriado, né? O resfriado é um vírus que irrita e você produz essa secreção. Quem tem rinite é um agente que não era pra causar tanto problema, um pólen, uma poeira, e o corpo entende que tá aquilo ali infectado. E começa a produzir de forma excessiva. E aí esse é o problema. Aí você deita, essa secreção vai lá pra trás, você começa a tossir, incomodar, tudo isso. Além disso, sinusite, a gente tem os seios da face. Se você tem uma sinusite, isso aqui inflama, essa secreção vai buscar um caminho de saída. E muitas vezes é por essas cavidades e cai aqui também acumula. geralmente a coloração é diferente, o incômodo é maior, pode dar febre, né? Sinusite, de maneira geral, tem um quadro bem rico pro paciente, né? Mas você tem quadros também de pacientes que tem sinusites crônicas, isso é aquilo, ele se acostuma com aquilo, aquilo também pode incomodar. Além disso, o que é que tá aqui embaixo? O esôfago. Então você pode ter refluxo, você deita pra dormir, o alimento sobe, você tem uma musculatura aqui um pouquinho mais frágil, essa acidez sobe, seu corpo com defesa pra não te prejudicar, ele começa a produzir mucos. Mucos de defesa, e aí dá a mesma coisa, acumula esse mucos aqui, você deita, incomoda, começa a tossir. Então vocês percebem o seguinte, é muita coisa que pode dar esse pigarro, essa queixa, essa secreção acumulada e tal. E aí o médico vai avaliar, o clínico geral inicialmente, muitas vezes ele encaminha pro otorrino, às vezes tem que botar câmera mesmo pro otorrino, ver melhor o que tá acontecendo, se não tá sinusite. Muitas vezes vai fazer tomografia do sejo da face pra avaliar direitinho isso, né? Muitas vezes vai fazer até laringoscopia, às vezes vai ver irritação na laringe, tudo isso. Pode ser também uma causa de tosse, né? Muitas vezes pode ser esse refluxo, que irritou essa parte e tal, e vê pela laringoscopia, ele também pode ver e suspeitar disso, né? Então é muito, muitas, muitas, muitas causas. O mais comum são essas mesmas, índices alérgicos, tudo isso. E se você tá resfriado, se você tá aí, você vai ter esse incômodo, tá bom? Júlio, e como é que melhora isso? Lavagem do nariz. Todos os otorrinos encaminham isso e orientam isso. O tempo todo que a gente lida com cirurgia de hipófise, os pacientes incomodam, é lavar, 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 soro fisiológico várias vezes por dia pra ir limpando essa secreção. Então você, o corpo produz um muco pra justamente limpar esse agente e você lavando, isso vai melhorar mais ainda. Os otorrinos acabam não gostando muito daquelas gotinhas, que é a gotinha daquele alívio, né? Você diminui um pouquinho, mas depois tem efeito rebolte, sabe o que? Você pode usar no tempo transitório, corticóide às vezes também ajuda a desinflamar, você tem um rinite alérgico ou alguma coisa desse tipo. Mas conversa com o seu médico. Clínico geral, se ele encaminhar um otorrino, tudo isso, porque às vezes é um refluxo, ele vai dar um remédio pra melhorar o refluxo, reduzir a acidez, reduzir o incômodo, né? Os pacientes vão fazer esses outros exames. Tudo entendido? Então basicamente é isso que a gente tem que falar dessa doença, dessa queixa, que é muito comum, muito mais que você imagina. Se você conversar com qualquer pessoa que tá ao seu redor, você vai se assustar a quantidade de pessoas que tem essas queixas, né? Pigarro, roquidão, eu fico tossindo o tempo inteiro, eu sinto uma secreção descendo, aquilo me incomoda, aquilo tosse. Quando você tá no quadro agudo de resfriado, mesma coisa, vai lavar, 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 isso vai durar alguns dias, quatro, cinco dias, fase mais crítica, e isso vai melhorar. Porque você tem que lavar e não só ficar suando o nariz, porque muitas vezes se força, as secreções podem incomodar também essa parte do ouvido. Então é muito comum às vezes o paciente depois de um resfriado, depois de um agrícola, com oitite, com outra coisa, que essa secreção acaba prejudicando toda essa parte, há uma comunicação, né? Entre o ouvido e essa parte também. Então você tem também que ter esse cuidado com isso, dessas complicações estaria. E às vezes é comum você passar por essa fase crítica, três até sete dias de um resfriado, né? E depois ter uma intercorrência e complicar com a sinusite ou complicar com a infecção bacteriana dessa parte que ficou inflamada, ficou sensível e uma bactéria que já estava ali às vezes piorou e aí o médico vai ter que tratar, né? Essa rinocinusite, às vezes bacteriana, com antibiótico. Mas na grande maioria das vezes, o resfriado comum redite alérgica vai ser lavagem, lavagem, lavagem. Às vezes vai usar um corticórdio, um antialérgico, uma coisa dessa, no caso das alergias. No caso do resfriado comum só lavagem, 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 medicação para tirar os sintomas, se tiver febre, mal de tal, isso e aquilo. Mas quando complica com bacteriana, aí não tem jeito. Aí realmente tem que dar um antibiótico porque vai ser o que vai tratar. Mas não vai ser, vai ser uma minoria dos casos, tá bom? Espero que tenha ajudado. Um abraço.